Aproveitando o lançamentinho aqui da Garage 7008 Vamos lá em Ipanema, cê é louco Essas rodas feitas, sobremedida Com a Morimoto Se liga Não, vamos pro próximo Se liga Perfeita, fio Cor perfeita, segura Os bancos Número 60 Oh, mas cadê esse... Cadê um pouco? E a mecânica que vai vir Se liga Não, apareceu Deixa de lado esse aqui Vai vir aspiradão Nas Portobori Cê é louco Sonho, sonho, sonho 148, valendo o LED LED automotivo tá bom 148 Pichama